Hoje, estamos aqui em mais um episódio da nossa série aqui de Restaurante Tycoon, onde nós estamos atrás de tentar ter todo o monopólio gastronômico aqui no Roblox. E hoje, mano, eu tô querendo fazer uma mega proposta pro meu vizinho ali, pro meu concorrente, né? Mas antes de tudo, eu já quero pedir pra que você deixe seu like, se inscreva e, mano, comenta aí, velho. Vamos interagir um pouco no chat, no chat, nos comentários e, mano, comentem qual que é a sua comida favorita, fechou? Bom, mas hoje eu vou lá já direto no restaurante do Nicolas, o Enche Barriga, porque eu quero fazer uma proposta pra ele e vamos ver se ele vai querer aceitar a minha proposta, né? Só que, mano, deixa eu fazer o seguinte, eu vou de carro, né, mano, pra parecer que eu tô mais, mais pá, mais ricão, chegar aqui. E aí, Nicolas, suave, mano? Oi, meu consagrado. Tudo bem? Tudo, tudo gentil com você? Tudo certinho, tudo na paz. E aí, como é que tá o Enche Barriga? Tá um pouquinho lotadozinho, mas dá conta. Ah, aí sim, mano, aí sim. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui as coisas, ó. Serviço 3.6, comida 2.3. Tá indo, hein, tá indo, hein, tudo certo? Às poucas aí vai funfando. Então, mas, ó, ô Nicolas, vim aqui, mano, é que eu queria conversar com você, cara. Hum, conversar, bora, bora conversar aqui, ó. Queria te fazer uma proposta, você quer ir lá no meu restaurante conversar? Vamos? Ô, ele senta aqui, ó. Ah, o seu tá cheio. O meu desenrola sozinho aí. Não, é que na verdade eu consigo sentar no seu e você não consegue sentar no meu. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Vê se você consegue entrar no meu carro aí. Pera, cadê? Não, não consigo. Você tinha entrado aí, ó. Entrei, só que atrás. Bom, o negócio é o seguinte, Nicolas. É, queria te fazer uma proposta. Só que, ó, tem missões aqui, ó. Missão? Peraí. Ah, tá, isso aqui é coisa diária. Enfim, não tem nada a ver. É, eu queria te fazer uma proposta. Não sei se você quer muito, vai querer muito aceitar. Depende da proposta. Eu ganho. Pode ser, pode ser. A ideia é que sim, né? Eu não sei, porque, tipo assim, no meu coração sim. Mas a gente tem que, eu tenho que pensar no jogo, né? Porque o jogo pode deixar com que você não ganhe. Não sei como é que funciona essa questão. Ai, ai. Não sei de nada não, viu? Agora tá... Você vai querer ouvir minha proposta ou nem? Escuta, escuta. Pode falar. Então, eu queria que você fechasse seu restaurante. Ah, assim do nada? Não, não é do nada. Tem um motivo. Fala o motivo. É, eu queria que você trabalhasse no restaurante comigo. Ah, mas aí eu vou ter que ganhar, né? Não, então... Pelo menos é um conjeitinho. É que eu não sei se, tipo assim, se você vai ganhar, entendeu? Na questão do jogo. Mas por mim, a gente divide o lucro meio a meio. Porque daí a gente foca em fazer um restaurante grandão, entendeu? Eu topo, vai. Eu topo, eu topo. Mas você vai deixar o celular assim ou vai fechar ele agora, por enquanto? O de lá vai girando. Tá com três de cada? Então tá bom. O negócio é o seguinte. A partir de agora, eu vou te adicionar aqui como gerente, tá? Ó. Pode comprar móveis novos e... E é isso. Pronto, agora tu pode me ajudar aqui no restaurante. Tu pode pegar dinheiro, tu pode fazer todas as coisas. Vê se tu consegue pegar o dinheiro. O dinheiro veio pra mim ou veio pra você? Aqui, ó. Vai pra tua. Ah, e não veio nada pra mim. Nossa, e você vai ser meu... Escravinho. Não, não diga com essas palavras. Ó. O que você acha que a gente faz? A gente... A gente tenta comprar um terreno? Pode ser, mas eu já posso dar uma dica aqui logo do começo. Ah. Aqui, ó. Onde tá essa geladeira aqui? Pode diminuir essa parede. Fazer até aqui, ó. Local. Como assim? Sobra espaço. Aí só coloca uma quinazinha aqui, ó. Como assim? Não entendi. Aqui, ó. Vou dar uma explicação aqui um pouco mais breve. Deixa eu ver se eu tenho o item aqui. E... Aí eu não tenho mais... Vou... Ah, tá usando. Mas esse daqui, ó. Peraí, que tá acontecendo. Ó, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo essa mesa daqui? Aham. Ela como... Ela vinha... Ela vinha para aqui, ó. Até aqui. Aí essa parte aqui a gente tira e tira outra. Aí deixa só com mesa. Não, então... Pode até colocar um balcão que nem lá. É que tipo assim... Aqui tá meio apertado, porque não é... A minha ideia não é deixar assim, entendeu? Eu queria, tipo, fazer um lugar maior. Então eu não mexi muito, porque, né... Eu tô pensando em fazer o seguinte. Porque agora eu tenho alguns upgrades pra poder fazer. Por exemplo, eu posso colocar uma publicidade avançada. Só que eu não sei o que essa publicidade avançada faria. Se ela iria me dar mais lucro ou... Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu acho que daria lucro. Eu tenho três opções. Eu tenho esplandir o terreno. Eu tenho publicidade avançada e foodtruck. Só que o foodtruck é 2.500. Ó, decide. Publicidade ou terreno? Publicidade... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou na publicidade, porque o terreno é fácil de pegar. Vamos lá comigo mexer no cartaz? Chega aí. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Porque eu consigo comprar, tipo assim... Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Churrascaria do João. Ó, tá chique, hein, João? É. Cadê? Como é que mexe? Não, acho que não mexe. Ah, então tá. Deixa lá, trabalhando. Ah, mas aquela Porsche ali, ó, é bonita, hein? Ah, seu carro é mais bonito mesmo. Mas pelo menos eu tenho um que me locomove. O meu também me locomove. Ó, a popularidade agora do meu é 5. Será que eu vou... Aí vai queimar. Será que eu vou ganhar mais agora? Eu acho que sim. Vai vir mais pessoas. Porém tem que ter mais espaço, né? Pra vir mais pessoas. Não, não, sim. Agora a gente compra a plot, né? Tipo, esse foi o que eu tinha pensado que seria o próximo passo. Peraí. Eu consigo comprar terreno pra você? Não sei. Cadê terreno, terreno? Vamos ver, vamos ver. Quero ver meu próximo ganho aqui. Eu já sei. Rapidão, já volto. O que você vai fazer? Eu não consigo comprar coisa pra você? Eu acho que sim. Eu vou lá no meu restaurante, pego o dinheiro que tem, e a gente compra o que você quiser aí. Meio dessas coisas. Será? Não, mas agora não é o importante. O que era importante era expandir. Aqui, ó. É porque eu expandi agora, eu não consigo fazer pra você. É que, tipo assim, mano, eu queria fazer muita coisa. E também construiu um restaurante agora, meu filho, vai ser cara, hein? Ah, mas tudo se paga uma hora. Vai ser cara, hein? Cara, como o restaurante, quanto menos eu ficar aqui, ele mais, menos se enche. Aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Pra enquanto, acho que as coisas estão dando certo aqui. Eu cheguei já com o dinheiro. Será que você consegue comprar a plot? Ai. É onde que aparece mesmo? É, eu acho que não. Acho que só eu que consigo fazer isso. É, só você mesmo. Nem tem a opção pra mim. Tô tentando fazer um lame aqui pro cara. Um lamenzinho? Ó, aparentemente, acho que deu uma aumentada no preço, véi. Ganhei cinquenta e pouco no cartão agora. Aqui em cima da mesa tem vinte e nove. Deixa eu ver algumas coisas aqui, o que é que dá pra fazer. Eu tava pensando em comprar uns equipamentos pra cozinha também, mas... Agora eu acho que é melhor. Eu acho que melhor agora seria expandir o terreno mesmo. Eu posso comprar os equipamentos da cozinha. Já que eu não consigo comprar o terreno. Sei que manda. Quer o quê? Não, aí seria, tipo assim, comprar as coisas de cozinha que faltam. Tipo, o grill, essas coisas, sabe? Pera, eu já vou pegar tudo. Sessenta real no cartão. Grill? Grill é o que eu tô pensando. Ó, quer ver, ó. Tu vai... Cozinha? Seria o... Eu tô na cozinha. Tem o pizza oven, tem o grill, chama grill mesmo. Quatrocento. Tem o de quatrocentos e cinquenta. Todos esses. Quatrocentos e cinquenta. Pronto, vou colocar ele aqui, ó. É esse? A gente não consegue. Não consegue? Por que eu não consigo colocar ele? Ué, eu tenho dinheiro. Coloca aqui no cantinho. Eu acho que talvez tu não consegue... Nossa, mano. Agora começou a dar uma graninha, hein? Será que eu tô como gerente o máximo do máximo? Então, eu te coloquei todas as opções, eu acho que... Mas não tem como fazer mais do que isso. Ó, mas esse daqui eu consegui colocar, ó. Vou mexer aqui pra você ver. Aí, porque o rapaz tá mexendo. Mas tá vendo isso daqui, ó? Eu coloquei. Mas é porque eu acho que eu já tenho. Eu acho que você só pode fazer o que eu já tenho. Tu não pode comprar nada pra mim com teu dinheiro. Ah! Tu só pode me ajudar, eu acho. Nossa, o Nicolas, ele tá estragando meu restaurante. Então, não. Aqui, ó. Pronto. Você colocou a tábua aqui no meio, véi. Eu queria colocar ela aqui no canto, só pra deixar isso daqui bonitinho. Mas o rapaz tá mexendo. Aí, ó. Foi. Ó, deu tá caro, deu tá caro. Pode falar, ó. Ah, não. Eu tinha feito assim pra tentar dar uma... otimizada no espaço. Ó, mas agora já tá ficando mais filé o rolezinho, hein? Também acho. Também concordo. Quero lá. Amém, lá. Amém pra criança aqui. 40 reais no cartão ali já passou. Cara, eu só ainda não tô acreditando que eu não consigo mexer em nada. Né, então. Eu achei que dava pra mexer. Eu quero logo, mano, comprar a plot pra ajudar os caras aqui na cozinha. Eu ganhei muito disso daqui. Eu não sei se dá pra usar no teu. O quê? Não dá. É como se fosse uma espécie de parede. Hum. Eu tô com 16, só que eu não usei pra nada. Olha, a cozinha vai ficar cheia. Eu vou fazer alguma coisa. Não, começa a cozinhar, hein. Você consegue cozinhar? Aham. Mas o seu, em relação ao meu restaurante, o seu é maior ainda? Eu acho que o meu tem mais coisa. O maior, quando eu falo, é o tamanho. O tamanho é bem dividido, no caso. O meu é metade da sua cozinha e não tem tudo isso de espaço ainda. É, o seu ali, eu acho que tu deveria ter feito mais mesa dupla, igual eu fiz, ó. Mas mais do que eu fiz lá? Não, é que tu fez muita mesa onde, tipo assim, o cara senta sozinho, né? Ah, mas ali é porque ali ia ficar vazio. Eu já diminuiu a cozinha pra colocar eles. Hum. Deixa eu ver aonde que vai o hambúrguer. Passou dia 22. Ó, eu posso escolher mais um prato. Vou pegar um... Um sushi pra criança. E aí, irmão consagrada, me atende aqui? Ah, pede aí alguma coisa. Ah, deixa eu ver a que eu vou pedir mais caro. Vou comprar o Aplot, hein? Comprei. Comprou? Caraca, aumentou já? Sério? Peraí, deixa eu tirar meu camaro daqui, né? Ó, deu uma aumentadinha. Aumentadinha, João. Olha o tamanho. Ó. Aumentou muito. Bunga, 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 Bunga. Sério? Não é possível que eu não consigo colocar nada, João. Eu tô ficando irritado. Deixa eu mexer aqui no negócio, né? Ó, agora eu consegui colocar, ó. O quê? Tá vendo isso daqui, ó? Fui, eu coloquei, ó. Eu tenho 16, isso. Mas isso daí é meu. Mas aqui, ó. Será que... Ok, ó. Vou colocar mais, ó. Peraí, deixa eu colocar aí um local mais bonitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Tô vendo. Eu vou tirar, viu? Se preocupa, não. Vai encher a parede, aí? Não. É, vou tirar? Posso tirar? Pode. Por favor, na real. Caraca, João. O quê? Desculpa aí. Não. Você chamou um negócio de feio, ridículo. Não, não falei isso. Brincadeira, brincadeira. Vou fazer um negócio diferente aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Entradinha. Diferente. Oh, ficou chique, hein? Ficou nada. Oh, oh. Construções. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais dinheiro lá, pra ver se eu consigo comprar alguma coisa. O que é isso, João? O quê? Você colocou um pedaço de madeira. Não, não coloquei nada ainda. Eu não sabia, não, que eu ganhava dinheiro mesmo não estando no restaurante. Ah, tu ganha. Tipo, eu acho que não é um estouro de money, mas tu ganha. Aí, eu contratei um cabinho pra ele tá parado, João. Aí, é triste. É, aqui, ó. Já pronto. Já pegou os dinheirinho, ó. Pronto. Aí, será que eu não consigo comprar nada mesmo pra tu? Cara, aqui... Ah, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Mesa. Vou colocar uma mesa mais carinha aqui, pá. Tem uma mesa que cabe, gente, de tudo que é canto. Então, acho que é essa que eu vou comprar. Vou comprar aqui pra deixar aqui. É, é essa mesmo. Vamos... Cabe... Oito pessoas. Não sei agora. Onde eu coloco ela? Ah... Coloca aqui, ó. Pera, vou colocar ela aqui, ó. Uh, aqui fica boa também, hein. É, a questão é que o meu restaurante precisava ficar vazio pra eu mexer nisso aqui. Eita. Essa é a pior coisa que tem. Ó, o que eu posso fazer é isso aqui. Ah, não sei. Vou cozinhar agora pra... É, ver se eu consigo liberar aí pra você. Não, mas não vai liberar. Não, libera essa mesa aí. Ó, o que dá pra fazer é isso aqui, ó. Se liga. A gente mexe a cozinha pra cá. E aí, ó, só tem que arrumar um jeito de tampar isso aqui. Pronto. Fulgambiar. Fulgambiar. E aí eu coloco a mesa pra cá. E daí agora é só comprar as cadeiras. É, só falta dinheiro agora. Pronto, é isso, Nicolino. Comprei. A mesa tá comprada. Comprou tudo. Eu não consigo mais comprar as coisas da cadeira pra tu. Não, mas a mesa tá comprada. Eu queria comprar a cadeira pra ajudar, mas não tem como. Eu tô como realmente funcionário? Ah, tá, ué. Ué. Por que será que tá assim, então? Ó, comprei. Cara, ficou chique, hein. É, compra um negocinho aqui pra deixar na recepção, ó. Prau. Vruti, vruti, vruti. Cara, eu não sei o que que eu faço. Nossa, mano. Vou colocar esse negócio aqui só pra... Aí. Nossa, ficou feio, hein, mano. Eu vou ter que mexer no restaurante, velho. Não vai ter jeito. Deixa eu ver quanto é que é pra comprar o próximo plot. Nossa, 1.200. Pior que se eu conseguisse comprar... Eu já tô com o Jim Jim. Já tá com o Money Money? Money, Money, Money. Mas tá com 1.400 e pouco. Poxa, João, bugou, é? O quê? Eles tão aparecendo aqui, ó. Em vez de aparecer aqui na porta, eles aparecem aqui, ó. Já dentro do restaurante. É porque... É porque aí que tá o negócio do... Ah, sei, 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 sei. Aqui, ó. É só fazer assim, ó. Dá licença aí. Aí, ó. Agora vai certo. Ah, agora tudo correto. João, tira meu... Tira minha permissão e me dá de novo. Sua permissão? É, pra fazer as coisas. Ai, agora eu tenho que esperar. Eu acho que eu vou ter que fechar meu restaurante. Sério? Sério. Eu não sei se é por isso que eu não tô conseguindo fazer as coisas no seu. Que agora no seu eu só consigo cozinhar e pegar dinheiro. Ah, não sei se é isso. Será que é? Ah, eu vou só fazendo o teste. Adeus, restaurante. Aí, eu consegui mexer em algumas coisas aqui. Já já vou mexer no resto. Vou fechar. Ó, o que eu vou fazer... Fecha aí, fecha aí. Vou comprar cadeira agora, viu. Comprar esse sofazão aqui, ó. Ih, nem querendo fechar, tá? Pera, eu vou fazer o seguinte. Chama! Mano, minha mesa... Essa mesa aqui de seis lugares vai ser doideira, véi. Ó! Seis lugares vai... Nossa, seis lugares nada, é oito. É, não. Por enquanto tá seis. Vem cá, Nicolas, pra você ver. Ai, finalmente, consegui. Pera, deixa eu fechar por completo o meu restaurante. Eu acho que não tem muito a ver... Não, mano. Mas... Tá. Fechei já. Só tô tirando funcionário, já tô indo aqui, ó. Já tô atrás do seu restaurante. Ah, dá pra eu comprar o último sofá. Pronto. Comprei, mano. Mesa de oito feita, hein, Nicolas? Aí sim, hein, Janzinha. Ó, meu restaurante já tá com quatro estrelas. Você tá um máximo. É. Vou jogar pra cá. Pra cá. Pronto. Vai dar certo. Por que ele encostou a mesa? O quê? Por que ele encostou aqui? Quem encostou? Ah, o sofá e as coisas. Não entendi. Encostar aqui, ó. O sofá ficar aqui, ó. Ah, eu decidi deixar assim, sei lá. Depois eu vejo, porque, tipo, é provisório. Não é nada... Nossa, tinha que mexer em muita coisa no restaurante. Ó, vou te... Pode dar da forma que eu consigo, ó. Tchoo. 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 Ó, eu comprei uma mobília. Pera. Isso aqui me dá... Me dá... Ah, nossa. Dei um... É o quê, João? Eu comprei um pacote ali que libera as coisas. Eu acho que eu entendi agora. Cara, a mesa aqui não tá fechando todo mundo. Tô vendo que não é um negócio que vale a pena. Eu acho que uma vez ou outra vai aparecer gente pra seis mesas. Pra oito pessoas, no caso. Não, mas é que, tipo assim, tu coloca quantas pessoas tu quiser, né? Aqui, ó. Aqui, João. Ó, ó. Yami, 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 yami. Olha que cara. Tá comendo comida aqui de graça. De graça não. Paga aí. Não, mas eu ia falar também pra comer, porque, né... O cara tá trabalhando de graça aqui. E ainda tô pagando pra comer. Pois é. É, eu acho que essa mesa aqui não funciona, Nicolas. Eu vou acabar vendendo ela daqui a pouco. Ah, vende não. Guarda. Pago caro, não compensa vender, não. E daí eu vou fazer o quê com ela? Aguarda pra quando você tiver vários andares, você colocar ela. Nossa, vários andares até chegar aí. Até chegar aí, não, já tá rico. Não, não sei, não sei. Bom, que eu preciso reformular o restaurante, isso é certo. Mas, rapaziada, eu acho que por hoje tá bom. Acho que a ajuda do Nicolas vai render um pouco mais. Eu depois eu quero ver de pegar. No próximo episódio eu vou dar uma remodelada inteira no meu restaurante. Vou tentar juntar uma grana aqui, formar um moneizinho. E vamos ver do que rola. Mas, família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto.